Chefe, o que é coque au vin? Coque au vin é um prato tipicamente francês, né? A França, ela se divide em várias cozinhas. Não existe a cozinha francesa, existe as cozinhas francesas. Então esse é um prato de Paris, bem metropolitano. Que é um prato tradicional lá, fácil pra encontrar. Fácil de encontrar e muito saboroso. Que é um franguinho bom. A melhor parte do frango, eu falo sempre... Isso. Quer dizer, você que gosta, você que é muito fit, não acha que essa é melhor. Mas eu amo coxa e sobrecoxa. A Adriane vai mostrar pra você aí que delícia. O chefe já deixou ele bem temperadinho. E nós vamos te mostrar uma diferença. Quero que você preste atenção numa coisa. Você tá vendo que a gordurinha dele, desse frango, é bem amarelinha? Tá vendo a diferença do tradicional? Porque é nesta diferença que você consegue identificar a galinha, certo chefe? A galinha, exatamente. O que nós vamos fazer é uma galinha ao vinho. É. Aqui, ela sem... Isso aqui tá sem tempero. Isso. É uma inatura aqui, né? Tá. Você vê aqui a gordura dela é bem amarelinha. E ela é mais espessa, né chefe? É, a carne é mais escura. E a gordura bem amarelinha. Bem amarela. Essa é a maneira pela qual você tem que identificar a galinha. Agora, por que eles usam a galinha ao invés do frango, chefe? Tem alguma... É o hábito deles? É o hábito, é. E por que a gente quase não come a galinha, chefe? Normalmente compra frango. Então, na realidade, isso aqui é um frango, uma galinha caipira, né? Sei. Frango de roça. Tá. Criado orgânico, solto. É mais difícil de encontrar, então, na chefe, na verdade. É mais difícil. Você encontra em boas casas do ramo. Porém, o que você encontra com mais facilidade é o frango criado, com indução. É que é o tradicionalzão, a grande série, né? Isso, exatamente. E a diferença no sabor da carne é muito grande, né chefe? Sim. Porque a carne, ela é um pouco mais dura, né chefe? Ela é bem mais tenra, tá? Mas é mais saborosa. É mais saborosa, mas ela é um pouco mais dura mesmo, não é? Sim, sim. A gente percebe, né, a diferença quando come, né? A galinha, ao invés do frango, né? Isso. Mas lá, por exemplo, as carnes de animais pequenos, como o frango, o coelho, eles são mais difundidos. Ah, entendi. O cordeiro, né? Tá. Eles são mais difundidos. E menos carne de bovina e mais carnes de... o suíno mesmo, o porco, a galinha, o coelho, o peixe, né? Os crustáceos, os peixes. É verdade, é difícil a gente ouvir falar de frango na região, na Europa, de um modo geral, né chefe? É, na Europa, de um modo geral, as carnes de animais pequenos, eles são mais consumidos. São mais difundidos, mais comuns até, né? São mais comuns, exatamente. E a Paula estava me dizendo que tem uma tradição que reza a lenda que esse prato, ele foi criado antes de Cristo, durante uma guerra. É. Entre o exército italiano, de Júlio César, com o exército da França. Com o exército da França. Com o exército da França. Com o exército da França, né? Que barato, né? Todo prato tem uma história, né chefe? Você sempre fala isso. Agora nós vamos aprender a fazê-la. Então, procure ver se você encontra mesmo a galinha caipira, você vai encontrar com facilidade em avícolas. E mesmo hoje, em grandes supermercados, você encontra congelada. Claro que não é o mesmo sabor, mas daí, pelo menos, você vai ter o prato na essência mesmo, você aprender a fazer na essência. Exatamente. O que você vai precisar? De quatro anticoxas, que é a coxa e a sobrecoxa, que nós estamos te mostrando aí. Quatro não, perdão, oito? Oito. Uma garrafa de vinho Bordeaux. O chefe sempre fala que é bom que você... É bom não, é essencial para o bom resultado do prato, para o sabor, que você encontra e compre um vinho de boa qualidade, né chefe? Esse Bordeaux é um Bordeaux 60% Merlot, 25% Cabernet Franc e 15% Cabernet Sauvignon. Ele não é um vinho tão encorpado, tão forte, né chefe? Não, ele é um vinho bem encorpado. Bem encorpado? Isso. Bem com taninos fortes, porque é uma carne mais dura, né? Então, os próprios taninos do vinho ajudam a cocção do frango. Olha só. Daí você vai precisar também de uma cabeça de alho, está aqui o alho inteiro ainda. Duas cebolas. Você vê que está cortada... Cortada grande. Bem grande. Um dos maiores. Daí você precisa de 500 gramas desta maravilha, que é o bacon, que a gente ama, né chefe? Precisa também de duas colheres de manteiga, folhas de louro, três rabaletes pequenos, salsinha e o aspargos. Um maço de aspargos, três batatas lisas, sal e pimenta do reino e farinha de trigo. A farinha de trigo é para empanar, né? É para passar só no frango, né? É só passar. Começamos? Qual é o começo, chefe? Se eu deixei o bacon, a frigideira, você vê que ela está até escurecendo de tão quente que ela está. Ah, para fritar mesmo bem? É. Olha que delícia. Esse é bem carnudo, hein chefe? Esse é. Então, ó. Esse é um beicão, chefe. A gente vai ter um beicão, exatamente. E pode cortar quadradão assim mesmo, né chefe? Isso. Para ficar mais saboroso, né? É. Você ligou a TV agora, a chefe Raimundo está mexendo o nosso bacon para começar a preparação do coque au vin, que é um frango ao vinho, uma receita tipicamente francesa, que na verdade não é um frango ao vinho, é uma galinha caipira. É uma galinha, né? Ao vivo. E daí, chefe, é a coxa e o Santo Antônio. Isso. Certo? Você que está em casa e não conhece coxa e o Santo Antônio, a gente vai te mostrar já. Exatamente. É porque eu não sei de onde vem, mas quando eu era pequena, a gente chamava de Santo Antônio a sobrecoxa. Isso. E o chefe Raimundo, fiquei muito feliz, porque ele me disse que também já tinha ouvido falar. Sim, sim. Como o Santo Antônio, né? A nossa terra era Santo Antônio também, chefe? Também. Eu nunca entendi por que que tem esse nome, chefe. Você sabe? Eu acho que é porque alimenta mais, né? Deve ser isso. Tem bastante carne, a gente come bastante, né chefe? É, exatamente. Tem umas coisas de nome, de prato, né chefe? De varia de uma região para outra, que é muito legal. É, que a gente fica meio atônico, sem saber o que fazer, mas é. Mas é isso mesmo, é o Santo Antônio. É melhor não entender. Como a bispo a Sônia fala, é um milagre, então a gente vive. A gente vive, milagre é verdade, não vamos nem discutir. Ainda mais milagre, né chefe, que é sempre bom. Com certeza. Vamos discutir pra quê, né? É. O chefe já colocou ali. A manteiga, lembrando que o chefe sempre usa manteiga ao invés de margarina. Isso. E sempre sem sal. É isso. Torrou um pouquinho o bacon, já foi a manteiga, foi a cebola grande. Isso. E vai ficar ali um pouco. Vamos começar o coque. A gente tinha feito isso, já tinha temperado, bem temperada. Ela com sal e pimentinha do reino só. Só sal e pimentinha do reino? Nada mais, é. Tá. Aí ela já tá bem temperadinha, já tem o sal no ponto dela. Tá. O que a gente vai fazer? Passar ela na farinha. Assim. Aqui começou a abrir o espaço na frigideira. Olha só. Ela vai pegar o sabor também. Ela é um prato sofisticado, mas ela tem um prato. Ela tem uma cara de prato de cozinha camponesa da França. E pra gente tem uma cara de comida caipira, né, chefe? Pra gente tem uma cara de comida caipira. Uma cara meio de comida de mineiro, né, chefe? Isso. Tipo, com feijão tropeiro, não tem essa cara? Feijão tropeiro, é. Verdade. Mas, porém, ela é bem naquela. Ela bem... Vou abrir aqui outro espacinho. Olha só que delícia. Ela precisa exatamente dar uma encorpada. Tá. E ele vai meio que fritando. É. Primeiro, né? Ela dá uma fritadinha. Tá. Tá. A gente faz isso aqui. E o frango, você tem que tomar um cuidado danado com esses pedaços maiores, pra não ficar cru por dentro, né, chefe? É, mas não fica, não. Porque quando você faz assim, antes de... Quando dá uma fritada antes de começar a refogar, já garante, né, chefe? Já garante, exatamente. Não, mas não é nem o fato de garantir. É que a forma de fazer ele é assim. Eu vou usar aqui um pouco essa... Vou dividir um pouco pra poder... Vou poder fritar mais. Colocar aqui. É. Porque aí, como a frigideira é um pouco pequena, a gente não perde muito tempo. Certo. Olha que bonito que tá esse... É legal quando você vai comprar bacon, comprar um bacon que tenha gordurinha, mas que seja bem carnudo, né, chefe? É, exatamente. Pra ficar mais saboroso, né? É. E o aroma, gente? Como tá agradável. Meu Deus do céu. E é melhor deixar pra fazer esse prato na sexta-feira, chefe? Porque senão come muito hoje pra andar amanhã na marcha, porque o trajeto é longo, hein, chefe? Não pode estar com o estômago muito cheio, não, pra fazer aquele trajeto. Não. Não, tem que sair lá da estação da luz até a Praça Campo de Bagatelle é uma andada boa. Quem vai ali no chão sabe que vai dar uma caminhada boa, né, chefe? Aliás, ali é... É, ficar, ó... Ah, isso que eu queria saber, o alho vai todo, né? É, o alho eu não tirei a casca, tá? Tá. Então a gente precisa do alho pra ele passar sabor mesmo. Folhinhas de louro. Isso. Vamos colocar as outras? Vamos. É só dar uma olhadinha na farinha mesmo, né? Olha a farinha e sai, né, chefe? Isso. Não é a milanesa? Não. Você vê, né, chefe? Essa parte do frango é barato pra comprar, né? Você compra, você faz um prato super diferente com algo que a gente tá tão habituado que é a coxa de frango, né, chefe? Exatamente. Uma coisinha que você coloca, um bom vinho, uns ingredientes diferenciados, você já muda completamente a... Você já muda totalmente o... Posso tirar a farinha também daqui? Pode, né? Pode. Você já muda completamente o sabor do prato, tudo, né? É. E é muito legal isso, porque você vê a diferença de algo assim que é bem tradicional, né? E é muito saboroso, porque o bacon com... É. Agora é uma coisa que não se faz muito, mas quando eu era criança a gente fazia muito o bacon, o frango enrolado no bacon, nas cervejas. Lembra, chefe? Você é dessa época? Não. Minha mãe fazia muito. Colocava o bacon, enrolava na cerveja, colocava o frango, enrolava o bacon nele, e colocava na forma, e jogava a cerveja por cima e punha pra assar. Tem várias e várias formas, né? Que é um prato bem de antigamente esse. Nunca mais me fala de usar a cerveja pra fazer o frango. Usar a cerveja pra fazer o frango, né? Aspargos e a batata cortada em tiras bem largas. Nesse prato, também em algumas regiões na França, eles cozinham a cenourinha, os legumes juntos, tá? Porém, aqui a gente vai usar ele mais... Ah, eu acho melhor sem legume. Toda hora tem que ter legume também, né, chefe? Assim fica bonito também. Fica. Só o bacon. Não precisa cobrir, né, chefe? Mas ele tem que ficar mergulhado, né? Ele tem que ficar... Isso, ele tem que ir cozindo agora, tá? Vai cozindo, vai recozindo. Agora ele vai ficar... Vai ser cozido novinho, né, chefe? Novinho. Tá. Então a quantidade não tem exata, né? Você vê que fica um pouco pra baixo da metade dele, já tá bom, né, chefe? É, porque na realidade aqui, se a gente tampar a panela, vai ser bom porque o vapor vai cozir, vai entrar todo novinho. Quer uma tampa, chefe? Novinho. Não, não há necessidade. Não precisa? Não. Ó. Esse aí, ó. Esse já tava bom de ser virado. Olha que delícia. Ô, meu Deus. Que bonito esse prato. E a cor dele fica bonita, né, chefe? Fica. Fica bem diferenciada a cor. Muda muito a cor do frango. O sabor deve mudar também. Eu acho que eu nunca comi esse frango, viu, chefe? Você nunca comeu? Não, acho que com vinho, não. Então, esse... O sabor deve ficar bem diferenciado. Bem diferente. Você sabe que, assim, esse é um prato que ele... Ele entra geração, sai geração e ele continua muito agradável. Então, os restaurantes de cozinha francesa... Já é uma tradição, né, chefe? É uma tradição você encontrar o pop. É quase uma obrigatoriedade, né? Isso. Vira um... Por exemplo, nós temos em São Paulo... São Paulo tem um restaurante francês que é muito tradicional, que em toda época que você for, você come. Você come, né? Exatamente. E nunca saiu do cardápio, né? Que é esse prato, o filé rocini também, que alguns chamam filé rocini. Ah, que é diferente também. Que é diferente, que é feito com foie grasso. Que é assim, que apesar de ter a resistência agora de não se comer o fígado do ganso, né? Esse eu já comi com foie grasso, é. Com foie grasso, né? Que é uma delícia. É o rocini. O povo resiste pra comer, mas eu acho... Até o patê do fígado, o foie grasso é gostoso. É diferente, né? Exatamente. É bem diferente. Tem um prato também, que a base dele é o pato, não tem, chefe? Que eu tô tentando lembrar o nome agora, que eu já comi também, que é um pato com laranja, mas tem um nome também. Sim, sim. Mas que também eles têm... Que a gente quando perde, também perde com o nome em francês, que eu esqueci. É, o pato com laranja é o magré dele. E não é... É o peito do pato. E não é... Laqueado. Mas é francês, não é? Sim. Porque é uma delícia aquilo, hein, chefe? É francês. Como é gostoso, gente. A mesma coisa como fazer, por exemplo, o... Confitado. O pato confitado. Ah, é? Faz também com frango. O confite é na própria gordura do animal. Ai, que delícia. O chefe faz muito isso aqui, né? Usar a própria gordura, né? Que eu acho que deixa mais saboroso, né, chefe? Não mistura sabor. Não, não mistura. Eu cobri um pouco ela, porque é isso que vai acontecendo. O vinho vai reduzindo. Como que eu sei que tá bom, chefe? Mais um pouquinho ela já tá boa, olha. O vinho vai reduzindo, certo? Certo. Aqui. Depois a gente vai coar esse molho, porque a gente vai banhar aqui o caldo, olha. Ela já vai ficando isso aqui, olha. Então já junta já as gorduras. E ele vai engrossando, né, chefe? É, ela vai engrossando exatamente por aquele pouco de farinha que a gente colocou, mas por as gorduras também que tem. Aqui ela vai ajudando, ela vai ficando assim. Então, você não precisa ir a Paris pra comer um... Não precisa. Um cocavão. Você pode comer no Brasil. Não precisa nem parar de trabalhar. Não tem nem desculpa pra sair do estúdio. Não, nem precisa. Não precisa. É. Aqui também, olha, tá vendo? Ela já tá chegando já no pontinho certo. Sabe que isso tem os dois lados, né, chefe? É. Tem o lado bom de você estar aqui, a gente pega e come essa comida boa e tal. E tem o lado ruim de a gente nem poder falar pra Bisto a Fê, ah, Bisto, a gente precisa sair e viajar um pouco pra cimentar a culinária, não sei da onde. É. Não tem como arrumar as desculpas pra dar a área, chefe. Não. Não tem como abandonar o barco pra poder fazer umas coisas diferentes, tá vendo? Não tem isso? Tá bom, né? Aqui, a gente salteia um pouco, depois eu vou na montagem, mas eu vou, eu tô preferindo usar o aspargo porque é bem mais sutil. Tá. Tá? Porque é só pra não ter o frango puro, né, chefe? Isso. Pra ter um saborzinho. E aí eu vou colocar um pouco da manteiga pra saltear aqui. Só pra olhar mesmo, pra manteiga tirar, né, chefe? Porque na realidade ele já foi cozido. A mesma água que eu usei pra cozinhar a batata, que é uma batata inglesa, essa aqui, aquela batata lisa, né, eu já cozi o aspargos também. Chefe, eu quero que você mostre, porque assim, eu falei no começo que eu tenho essa preocupação da parte de dentro do frango ficar crua, porque dependendo, às vezes fica, né? É. E como é que a gente já sabe que tá bom, que já cozinhou bem? Então, aqui por o tempo, tá? Tá. Por a carne ser bem macia. Olha aí dentro, você tá vendo como tá bem da mesma cor? Isso. Não tá aquela parte que fica meio sangrando, que fica meio feia? Você pode ficar tranquilo que começou a estar dessa cor, não se esqueça que a cor da galinha é um pouco mais escura mesmo. É. Né, chefe? Exatamente. Ó, que bonitão, hein, chefe? Fica linda, né? Quero uns bacon, tá, chefe? É bom que os bacon, assim, não derretem, né, chefe? É, mas aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ah. É isso aqui, ó. Ai, que delícia esse molho. Então, esse molho aqui, a gente não vai, os pedaços, na realidade, um pouquinho mais de tempo, teria que coar, né? Coar. Mas você costuma coar mesmo, chefe? Não fica... Por quê? Pra ir só o caldo, nunca os pedaços. Ah, tá. Entendeu? Ah, quer dizer que o bacon não é pra comer? Não, é só pra... Mentira, chefe, sério? Por isso que você riu, a hora que eu falei que eu queria os pedaços grandes de bacon? É pra ficar o cheiro do bacon? Só pra ficar o cheiro do bacon. Gente, vou falar uma coisa, esse negócio de prato de rico é fogo, né, chefe? Como é que você pega... Chefe do céu, você precisa começar a adaptar essas receitas, assim. Porque como é que você pega uns pedaços maravilhosos de bacon, assim, e a pessoa não come, gente? Não tem cabimento o negócio desse, chefe. Pois é. Chefe, não gostei muito dessa receita, não. Não? Não, não me agradou. Você não gostou da ideia? Não gostei dessa ideia de deixar esses bacon aí dentro, não. Tá bom, eu vou deixar um bacon pra você. Ó, é um e não pode, não é o tradicional do prato, não, viu? Não tem cabimento isso, não, chefe. Vamos fazer umas adaptações? Vamos. Chefe, vamos montar uma cozinha? Nós dois, você vai fazer a adaptação do chefe fino de acordo comigo. O que você acha? Ok. Então tá. Vamos lá. Porque não dá, né, gente, pra dispensar uns bacon desse tamanho, vou te falar, viu? A receita tradicional tem no cardápio dos restaurantes, chefe? Não. O Cocovan? Não. Só se pedir que faz, mas daí é complicado, né? Eu faço muito em eventos. Ah, o pessoal deve gostar demais. É. Mas tem um cardápio variadíssimo nos restaurantes do chefe Raimundo, lá na Lavandisca, 365, em Moema, o telefone é o 3151-5009. Tem também na Rua Vergueiro, qual que é o número da Vergueiro, chefe? É 1661. Tem também a Vergueiro no Paraíso, tem também a Pamplona, que é o número 83 nos Jardins e na Rua Araújo, número 141, lá no Centrão de São Paulo, que é ali perto da Praça da República. Uma delícia, tem muita comida boa, tem todas as cozinhas internacionais, chefe faz um pouco de tudo e é uma maravilha.